Bom dia a todos, quero primeiramente agradecer a Deus por esse momento de estar aqui, agradecer a presença do pastor Jabas, dona Anissa aí, Davi falou tudo, né, e Moisés está aí, e agradecer a presença do doutor Valdeci, o doutor Valdeci saiu, o Gaguinho aí, nosso colega, morador, vizinho, nosso amigo aí, Cristóvão, seu Cristóvão, e é isso aí gente, vamos agradecer a Deus por tudo, estamos aqui, meus sentimentos ao colega Arismar, porque é a perda do ente querido, só quem perde é quem sabe, né, mas nosso amigo vereador Luiz Cunha já falou tudo aí, que o Espírito Santo vai consolar você e toda a sua família, né, sua cunhada ela foi colhida como uma flor no jardim, nós temos um dono, e nosso dono é o seu Jesus, que nos comprou com preço de redenção, preço de sangue, então esse é o nosso conforto, né Arismar, e é isso aí nego velho, obrigado. E a demanda que o Ney falou aí do Marinho Freita, realmente Ney, o Marinho Freita, da situação daquela, e a gente, eu mesmo já falei com o Valde, já falei com o prefeito, né, tem um cobrado, tem um falado, tem um falo aqui, e realmente, Arismar falou aí também, é o sem terra, só quem mora lá é que sabe a situação que está lá, né, se é entulho, é sujeira, é cobra, é rato, é uma rua que não calçou ainda, limpa, bate um veneno, diz que não pode bater veneno, pega aquela roçadeira costal e executa o serviço, limpa, para dar dignidade àqueles moradores daquela região, que fica frio até para a gente vereador, principalmente para mim, que mora ali, né, é a pracinha, já fiz indicação de reformar a pracinha ali, tantas crianças, e nada, nada, agora está lá o material jogar em cima da pracinha e tudo, é difícil, mas vamos pedir a Deus que dê sabedoria ao gestor, para ele focar, ainda é tempo, né, ainda é tempo para tudo na vida, ainda não é tarde não, para ele reguer aí, botar a equipe para funcionar, como ele mesmo fala, quem tem a caneta na mão e a tinta é ele. E, realmente, é, agradecer aí por essa festa aí da ação social, uma festa belíssima, o povo precisa se divertir, né, fartura, isso é muito bom, a ação está de parabéns, e a ação está de parabéns, a ter uma secretária atuante, isso é importante, né. E eu quero aqui agradecer a todos os colegas vereador que estão aqui, pelo carinho, né, pela demonstração de carinho, isso eu fico grato, né, a Deus, por estar aqui no meio de vocês, e isso é muito importante. E, falar aqui a respeito, o Davi falou aí, a pessoa tem prudência, né, que for para a festa, leva uma pessoa que não beba, para retornar, ou então, esse dia fique lá, porque, depois que o acidente acontece, é difícil. Os acidentes só acontecem mais próximos, ah, Bicuí é perto, aí o que acontece? A pessoa tem que rever essa situação, para uma festa não se tornar em tragédia. E, a respeito das estradas, aí, o meu ver, o que está acontecendo nas estradas, é a falta de cascalho. Agora começou, Palmeirinho começou a jogar cascalho, mas ainda eu estou achando, viu, Neymiland, eu estou achando que a máquina está andando muito, e o cascalho está ficando para trás. E o problema é esse, porque, quando já se faz a estrada aqui em cascalho, já fica ali compactado. Mas, eles estão trabalhando aí, né, eles vão ver o secretário, e o gestor, para fazer a estrada, que o povo merece, a população merece. é a respeito aí, é, Leandro falou aí, Serra Grande, aquela ali, meu Deus, a gente, eu ando lá, eu vejo, a situação ali é, é triste, coisa simples, coisa simples, eu já falo, é um dia, resolve aquilo ali, não tem dificuldade, onde tem pedra, cobrem, fazem uma pancada, e encascalham, porque, o, o meu haver, tratou, foi feito, para fazer uma estrada, mas, para arrancar pedra, não, porque, se o trator é feito da pedra, o ferro é feito da pedra, então, a pedra é mais forte, não adianta, ficar arrebentando o trator aí, arrebentando o maquinário, arrancando pedra, que não resolve, eu, a estrada está lá, apareceu a pedra, cobre a pedra, encascada, faz a saída de água, que resolve, mas, eu tenho certeza que, a coisa vai engrenar, parabenizar aqui, todos os secretários, aqui, dessa câmara, todos, estão aqui, todos os funcionários, aqui, dessa câmara, agradecer a eles, pelo, pelo bom trabalho, que eles têm, prestado aqui, nessa casa, o nosso, presidente aí, que é uma figura, ilustre, e, está aqui, nos respeita, isso é muito importante, e, agradecer a Deus, por tudo, e, que nós voltamos aqui, no recesso, para, continuar os trabalhos, para servir a população, de Guaí, esse povo, que merece, esse povo, que nos orgulha, né, que nos colocou, nós aqui, e, obrigado a todos, um feliz São João e São Pedro, obrigado. Obrigado. Continua.